Eu já estou com o meu convidado especial no estúdio no dia de hoje, mais que especial, porque o doutor Julián de Conte, ele é veterinário cirurgião, e daqui a pouquinho ele vai falar mais, ele vai fazer uma apresentação, ele foi o primeiro veterinário a participar do meu programa, que vai fazer 15 anos. Então fazia um bocado de anos que a gente não se encontrava, sabe? Mas é um grande profissional, e agora passei lá na frente da clínica dele, a Alex está por aqui, então, claro, liguei para o doutor Juliano, e ele está aqui, e hoje nós vamos falar um pouquinho, né? Gato, cachorro, animais de pequeno porte, vamos falar assim. Tudo bem contigo, meu amigo? Oi, Tamir, tudo bem? É uma alegria estar aqui no seu programa. É duro quando a gente fala de datas, assim, que parece que a gente está ficando velho, né? Mas muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui no seu programa, e eu estou muito feliz, viu? Eu também estou muitíssimo feliz, doutor, que você está aqui hoje. Nossa, começar o ano com um amigo que faz tempo que você não vê, e a pandemia também, a pandemia afastou mais ainda, né? Mas estamos aqui. Doutor, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você. Você ainda, a clínica, a clínica é a primeira do interior do Paraná, clínica de cirurgia do interior do Paraná? Isso, exatamente. Nós somos o primeiro estabelecimento, a primeira clínica especializada em cirurgia veterinária do interior do Paraná. Então, a gente tem muito orgulho disso, já fazem dois anos que a gente abriu a clínica aqui em Morama, e a gente está muito realizado com o trabalho que a gente tem feito. E você sempre estudando? Tamires, a gente nunca pode parar de estudar, né? Porque em todas as profissões, mas especialmente nas profissões relacionadas com a saúde, tanto de animais quanto de humanos, né? A tecnologia evolui muito rápido, né? Sim, sim. A tecnologia e as técnicas evoluem muito rápido, então a gente tem que estar o tempo todo antenado, né? Aham, é verdade. E você tem a tua formação também, né? É, na verdade, eu me formei aqui em Morama mesmo, em 2002. Faz tempinho, né? Já faz bastante tempo, né? Não, ele não é velho. Ele está bem jovem. É, mais ou menos. E depois eu fiz o meu mestrado na Universidade Federal de Santa Maria, na área de cirurgia geral. É uma universidade que eu tenho muito orgulho de ter frequentado, onde eu fiz o meu mestrado lá, na área de cirurgia geral. E depois eu fiz o meu doutorado na Unesp de Botucatu, que é outra escola também que eu tenho muito orgulho de ter participado. Aí, com ênfase em cirurgia geral, mas em ortopedia veterinária. É, viu só? Nossa, comandou as coisas. Que bom, né? Ficou muito feliz. Vamos falar um pouquinho sobre a cirurgia oncológica. Porque eu não sabia que você fazia essa cirurgia até. Mas eu entrei lá, acho que foi no teu Instagram, que tem as fotos. Tem fotos, tem vídeos. E eu vi um cachorrinho lá, todo costuradinho. O que é aquele caso? Na verdade, Tamiris, nós trabalhamos com todo tipo de cirurgia. A nossa quinga tem de todo tipo de cirurgia. Mas a cirurgia oncológica, especificamente, geralmente ela tem vários objetivos. Um deles é o que nós chamamos de cirurgia reconstrutiva. Que é aquela em que a gente estipa o tumor, remove o tumor, depois tem todo um protocolo de quimioterapia, né? E tenta reconstruir aquela estrutura o mais anatomicamente possível, né? Esse animal que você está se referindo provavelmente era um animal com uma cirurgia de face, né? Que a gente reconstruiu a face, né? Então, de fato, são cirurgias bem trabalhosas, bem complexas, assim. Mas que, graças a Deus, a gente tem tido bons resultados. Agora, você tocou num ponto ali também. Quimioterapia. Como que é feito a quimioterapia em animais e pequenininhos? Na verdade, o que muda é só a espécie. A gente faz quimioterapia em animais, da mesma maneira que é feito a quimioterapia em pessoas, né? Existe todo um protocolo, né? Cada doença, cada tipo de câncer necessita de um protocolo quimioterápico específico, né? Com intervalos específicos, com drogas específicas, né? Com acompanhamento de exames periódicos, né? Então, a quimioterapia é algo que é feito hoje em larga escala na medicina veterinária, mas com muito cuidado, né? Agora, às vezes faz a quimioterapia, tem que fazer a radioterapia também. Na verdade, na veterinária, aqui no Brasil, a gente não faz a radioterapia. Vai direto pra quimio. É, faz quimioterapia com cirurgia, faz só cirurgia ou só quimioterapia, e aí depende o caso. Vai variar dependendo do caso. Agora, cachorrinho com... Os bichinhos também têm câncer, né? Tem muitas cachorras, por exemplo, Eu não sei se são cachorras São castradas ou não Que dá câncer de mama com facilidade. É, exatamente. Assim, ó Tem se estudado muito isso nos últimos anos, né? E o câncer de mama, em torno aí de 80%, 85% do câncer de mama na cadela, ele é de base hormonal. Então, ele vem de um estímulo de hormônios que vem do ovário. Então, por outro lado, quando as pessoas querem que a cadela não entre no cio, Ou que ela não crie, né? As pessoas acabam administrando algumas medicações pra impedir o cio, né? O que a gente chama tecnicamente de esto. Mas você tocou num ponto importante pelo seguinte. Porque essas medicações, o pessoal usa o nome vulgar de vacina pra não criar. Isso. Ah, eu vacinei a cadela pra não pegar cria. Ou a gata pra não pegar cria, né? Isso. Coloquialmente é assim que se usa o nome, né? Mas, na verdade, são hormônios e que a maioria desses hormônios são hormônios que atuam na glândula mamária, induzindo transformação neoplásica, ou seja, induzindo formação de tumor. Sim. Então, a gente sempre recomenda, né? A gente até faz um trocadilho, né? Que castrar é um ato de amor, né? Porque quando você castra, além de você tirar essa fonte de hormônio dos ovários, que podem vir a alimentar o tumor na mama, você também não faz uso de medicações contraceptivas, né? Que é a vacina pra não criar. Que isso faz com que se diminua a possibilidade dessa cadela ou dessa gata vir a ter tumor de mama por conta dessa medicação. Então, que fique o recado aí, né? Nós não recomendamos que se utilize de medicações contraceptivas nem pra gata, nem pra cadela. A castração é cachorro e gato. A mesma coisa. É a mesma coisa? A mesma coisa. Tanto pra gata quanto pra cadela. Eu pensei que eu tinha... É, é a mesma coisa. Se utiliza o mesmo termo. Eu lembro que o meu irmão lá em Curitiba, ele também gosta muito de animais. E ele teve duas cachorras que foi feito isso. Que judiação, doutor. Aquela mama enorme. Que triste. Agora, quando isso acontece? Daí é todo o processo de químio também. Cirurgia, químio. E salva-se o animal? É, então, Tamiris, na verdade, sempre que a gente se depara com um tumor e isso se aplica ao tumor de mama, né? A gente precisa fazer o que se chama de estadiamento do tumor. Eu vou explicar de uma maneira muito simples. A gente precisa saber se aquele tumor tá só naquela mama, se aquele tumor já migrou pra outras mamas. Metástase. Exatamente. Se ele já migrou pros linfonodos, que são estruturas que são como se fossem filtros, né? De todo o corpo. Ou se ele já foi, inclusive, pra pulmão, pro fígado, que é o que nós chamamos de metástase, né? Sim, sim. Então, por conta disso, é importante que sempre que você for a um médico veterinário com um animal, né? Seja gata, seja cadela, com tumor de mama, é importante que seja feito o estadiamento do tumor, né? Pra que você consiga estabelecer um protocolo adequado pra aquele indivíduo. Vamos ilustrar isso, Tamiris? Digamos que o indivíduo chega lá na clínica com uma cadela com tumor de mama. E aí, o veterinário fala, não, vamos tirar o tumor. Mas quem garante que esse tumor já não está também no fígado, já não está também no pulmão e assim por diante? Então, aquela cirurgia, ela praticamente não vai servir de nada, né? Então, a gente fazer o estadiamento do tumor, ou seja, estabelecer o quanto esse tumor já invadiu o corpo todo do paciente, é fundamental, né? Então, é importante que se conheça isso, sabe? Tem situações que é melhor deixar como está? Tem situações que, infelizmente, a medicina já não tem mais o que fazer, né? Então, às vezes, o tumor já envolveu todo o pulmão, o tumor já envolveu o fígado, né? O paciente já se apresenta num quadro muito grave, em que, infelizmente, o que a gente acaba fazendo nessa situação é dar conforto para esse paciente, para que ele tenha o finalzinho da vida dele com menos dor, com mais qualidade de vida possível, né? É porque se for fazer a cirurgia, sabendo que a coisa não vai melhorar, para que mais sofrimento para o bichinho? Exatamente. Não é verdade, doutor? Então, é tudo, são coisas, eu sempre falo que, às vezes, os bichinhos também não são muito diferentes do humano, né? Todo esse processo do câncer, às vezes, o câncer está tão avançado também, até o médico, você fala assim, olha, está assim, assim, assim. Eu não garanto nada, não é isso? Os bichinhos também não são diferentes. Na verdade, né, Tamiris, a medicina, né, ela tem suas limitações, né? Seja ela na veterinária, seja ela na medicina humana, ela tem suas limitações. E a veterinária, ela evoluiu muito nos últimos anos, muito, né? Muito do que se faz hoje na medicina humana, se faz também na medicina veterinária, né? Então, exames de imagem, né, tomografia computadorizada, né, esses exames que eram feitos antigamente só na medicina humana, hoje a gente faz com rotina, né, na medicina veterinária, né? Doutor, lá você faz vacinas também? Não, a nossa clínica é uma clínica especializada só em cirurgia. Só cirurgia mesmo. Então, nós não vendemos produto, nós não fazemos vacina. Mas eu fiquei sabendo que tu tá vendendo roupinha lá pra cachorrinha. Aposto que hoje tá sim. Pra cirurgia. Isso, gente, eu achei bárbaro. É. Como a mulher, se ela faz o homem, faz uma cirurgia, às vezes tem que usar uma roupinha bem apertadinha ali pra se sentir confortável com os pontos, né? Exatamente. Então, isso me chamou a atenção, porque lá na clínica do doutor Juliano tem, então, essas roupinhas especiais pós-cirurgia, tá? O pós-cirúrgico. Exatamente. É, porque o cachorro, quando começa a sarar os pontinhos, ele tem, dá coceirinha, daí ele começa a meter os dentes, ele arranca ponto, coisa assim. Tudo isso pra cuidar? Exatamente isso. Na verdade, né, Tamiris, nós temos, o cachorro, ele não tem consciência de que ele tá operado, né? Sim, claro. Então, se aquilo coça ou está doendo, né? Ele vai lamber, ele vai coçar, isso pode botar o procedimento todo a perder. Basicamente, se tem duas opções, né? Usar o famoso abajur, né? O nome correto daquilo é colar elizabetano, né? Nossa, que nome. E aí vem uma curiosidade, né? Sabe por que chama colar elizabetano? Ah. Porque a rainha elizabete, ela usava umas roupas que tinham uma gola enorme aqui. Lembro. E que se sobrepunha, às vezes, a frente do pescoço. Sim. E daí vem o nome de colar elizabetano, né? Então, ou usa aquilo, né? Que é horrível, desconfortável pro animal, ou põe a roupinha cirúrgica, que é mais confortável e tem o mesmo efeito de não deixar ele ter acesso. Eu vi lá o tipo macaquinho, sabe? É, fica bonitinho. Doutor Juliano, os mesmos problemas de saúde que dá num cachorro, dá num gato? Não. Ou são diferentes? E essa é uma pergunta muito boa, né? A gente tenta sempre mostrar e explicar pras pessoas que o gato não é um cachorro pequenininho. Tem doenças que são comuns no gato, no cachorro, no ser humano, né? Cânceres, por exemplo, que a gente tava falando aqui, tumores, né? Ah, tumor de mama. Tem na mulher, tem na vaca, tem na gata, tem na cadela, né? Agora, nós temos doenças que são específicas de cães e são doenças específicas de cães, específicas de gatos. Não é que é interessante? É, indivíduos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Agora, quem que vai mais pra clínica, Dodói? É os gatinhos ou é os cachorros? Tamires, a população brasileira, ela ainda é mais do cão. Mas se você analisar uma curva de evolução, os gatos, eles vêm ano a ano, né? Vêm crescendo. Muito, muito, né? E o tutor, né? O nome que a gente dá à pessoa que possui, né? Não se usa mais esse termo posse, né? Porque ele é um tutor, né? Ele é um cuidador de gato. Vem aumentando muito nos últimos anos, digamos assim. Será que as pessoas, elas têm um pouco de receio de ter gato porque o gato solta mais pelo? Porque ele é mais caprichosinho, né? Na verdade, isso é relativo. E tem cachorro que solta muito pelo. Muito, né? Isso é verdade. Tem cachorro que solta muito pelo. Tem gato que solta pelo. Tem gato que também solta pouco pelo. E tem gato sem pelo, né? Tem gato. Praticamente nada. Tem um pouquinho só. Que raça que é, hein? É uma raça que se chama Sphinx, né? Uma raça que ele é peladinho. É lindo, é lindo. Bonitinho. Eu só vi por fotos, assim. Vídeo. Mas é muito gracinha. Aqui na cidade nós temos? Tem, tem. Inclusive tem uma colega que trabalha conosco que ela tem um. Qual o nome dela? É, a doutora Gabriela. Doutora Gabriela, um abraço aí. Beijo, um abraço pra você. Mas é bem curioso. E o gato se chama Benjamim. O gato tem até Instagram. É verdade. Faz mais sucesso do que a gente, o gato. Olha que bacana, gente. Muito bom. Muito bom mesmo. Doutor, as pessoas hoje ainda estão comprando mais cachorro ou estão pegando da rua, apareceu, adotou. Como que está tudo isso? E dizem, não sei se é verdade, você vai me falar se é ou não, se procede, que o cachorro da rua, ele fica menos doente do que aquele cachorro bem cuidadinho que está lá e tal. Dentro de casa, na caixinha, na caminha. Tem vários pontos aí importantes. Vou voltar aqui ao passado rapidamente. Só pra você ter uma ideia, eu quando entrei na faculdade em 1998, eu lembro quando a gente começou a atender, começava a atender os animais, a gente falava assim, olha, eu preciso pedir um exame de sangue do seu animal. As pessoas falavam assim, mas exame de sangue pra cachorro, né? Hoje, a pessoa vai ao clínico, a uma clínica, né? E de repente, no seu entendimento, não se fez necessário o exame de sangue e às vezes o tutor do animal de questiona fala, doutor, você não vai fazer um exame de sangue? Onde eu quero chegar com isso, né? O cão, ele... O animal de companhia, seja o cão, seja o gato, seja qualquer outro animal que seja um animal de companhia, o pet, que a gente chama hoje, ele mudou de classe. Ele não é mais animal, ele faz parte da família, né? Ah, isso é um integrante. E por conta disso, as pessoas têm um zelo muito maior com esses animais. Seja com alimentação, seja com higiene, seja com cuidados médicos, né? E aí, respondendo a uma outra pergunta que você me fez em relação ao cão de rua. Existem dois pontos aí, né? Primeiro, morre muito cão de rua que a gente nem vê morrer, né? Verdade. Então, ele tá lá na rua, coitadinho, né? Às vezes fica doente... Atropelado, tudo, não é? Atropelado, ou fica doente, se enfia numa moita, num buraco e ninguém vê que morreu. Esse é o primeiro ponto, né? Agora, por outro lado, na genética existe um termo que se chama vigor híbrido. O que quer dizer isso? Quando você cruza raças diferentes, geralmente esses cruzamentos trazem benefícios, trazem o que há de melhor daquelas duas raças, né? Então, isso faz com que animais híbridos, em algumas situações, tenham algumas características mais proeminentes. Resistência a algumas doenças pode ser uma delas. Mas, via de regra, não se aplica. Não. Não se aplica. Porque animais são abençoados, né? E que vocês têm que ter muito carinho. Quantas situações que a gente vê, às vezes na TV, porque uma mulher foi lá, abandonou o cachorrinho, abriu a porta do carro, jogou lá um monte de cachorrinho, jogou a mãe, pai e filho tudo fora, como se fosse um lixo, né? Então, acontece muito isso. Dói o coração da gente. Principalmente quem ama animais, né? E eu fui criada no meio dos animais. Vaca, boi, cavalo, galinha, papagaio, galinha de angola, cachorro, gato. Então, a gente cresce amando os animais, né? Mas, agora, a gente vai falar também da ortopedia, né? Que o doutor João também atende. Ah, é da ortopedia. Que bacana. Vamos falar um pouquinho. E daí? Muitos atendimentos? Então, na verdade, a ortopedia é uma das minhas paixões, assim, sabe? Aliás, você é apaixonado pelo que faz, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu sempre digo que eu sou muito abençoado por Deus, que todo dia, quando eu acordo pela manhã, eu falo, oba, vou trabalhar. Amém. Seria muito ruim, né? A gente acordar pela manhã e falar, nossa, tem que ir trabalhar, isso seria muito penoso. Vou ter que ir lá fazer cirurgia. Exatamente. Então, eu digo que eu, dentro do centro cirúrgico, pra mim, ali, é meu momento de paz. Muita gente acha que é estressante, né? Que o cirurgião, ele fica nervoso. Pra mim, eu digo que é onde eu esqueço do mundo e é onde eu me acalmo. É como se fosse uma terapia pra mim. Interessante. Parece coisa de doido, né? Mas é interessante isso. Verdade. Mas falando de ortopedia, né? De novo, a gente fala que a ortopedia, assim como a veterinária, ela evoluiu muito, muito nos últimos anos. Principalmente nos últimos 10 anos, né? Então, coisa que de 15 anos atrás não se falava em cirurgia ortopédica, em cachorro e gato, né? Era basicamente fazer uma tala, uma bandagem ali. E hoje nós temos um arsenal de disponibilidade extremamente elevado na medicina veterinária. Só pra você ter uma ideia, existe hoje uma associação mundial de ortopedia humana e ortopedia veterinária, que se chama AO, da qual eu tenho orgulho de fazer parte, que é a associação que rege, que doutrina, né? Que mantém sempre os veterinários ou os médicos, né? Que fazem parte dessas associações, sempre atualizados, né? Então, a ortopedia hoje, ela é uma das especialidades da medicina veterinária que mais evoluiu. Agora, o que acontece com o cachorrinho quando ele vai pra cadeira de rodas? Isso é definitivo pra vidinha dele quando chega a este ponto, né? É, na verdade, a cadeira de rodas, né? Na massiva maioria das vezes, ela é definitiva, né? Pacientes com trauma de coluna irreversível, né? Às vezes acabam indo pra cadeira de roda. Mas que fique bem claro, até importante você tocar nesse assunto também, que hoje nós fazemos muita cirurgia de coluna em cães e gatos. É mesmo? Fratura, luxação, hérnia de disco, né? Então, as pessoas às vezes acham assim, ah, o cachorro foi atropelado, quebrou a coluna, não anda nunca mais, né? Não, não é assim, né? É uma situação grave, é uma situação de emergência, né? Alguns casos são irreversíveis, sim. Mas nós temos inúmeros, mas inúmeros, incontáveis casos aí de sucesso em que o animal chegou literalmente paraplégico, né? E com procedimento cirúrgico, com medicação, com reabilitação, voltou a andar, né? Alguns casos, obviamente, são irreversíveis, assim como é no humano, né? Casos em que existe secção de medula, né? Não tem o que fazer. E aí sim, o indivíduo, né? Seja o cachorro, seja o gato, tem que fazer uso da cadeirinha de roda para que ele melhore a sua mobilidade, né? Mas é importante que as pessoas se informem bem em relação a isso. O bicho não fica na cadeirinha de roda o dia todo, né? É mais para facilitar a mobilidade, né? Ele fica um período do dia na cadeirinha de roda, depois ele tem que ser tirado, né? Então tem todo um contexto, né? Mas ela auxilia muito. Tem animais que se adaptam muito bem à cadeirinha de roda e tem uma vida praticamente normal. Claro que ele não pode entrar tudo com tecantinha, porque o cachorro entra tudo com tecantinha. Às vezes enrosca. Enrosca. Às vezes enrosca. Agora, essas fraturas, acontecem por acidente, alguma coisa assim? Acidente na rua, acidente em casa, maus tratos? Tudo que você falou é verdade, né? É lógico que o acidente por veículo é muito comum, né? Sim. Então, mas nós temos casos dos mais variados, né? Até essa semana foi curioso, semana retrasada, na verdade, a gente operou um animalzinho que ele pulou do segundo andar na piscina, só que a piscina estava vazia. Ele queria nadar, né? A piscina estava vazia. E aí ele fez uma fratura grave de fêmur, fez uma lesão grave de joelho, né? Mas atropelamentos, infelizmente, maus tratos, às vezes acaba chegando para a gente, né? Isso, graças a Deus, graças à conscientização, graças à política, as pessoas... Hoje é crime, né? Maltratar um animal hoje, a pessoa vai presa, né? Então, isso foi uma evolução muito grande, né? Graças a Deus. É, exatamente. Antes o cara dava um chute na rua no cachorro, estava tudo certo. Hoje, se ele fizer isso, ele vai preso, né? Então, lógico que, mesmo que a pessoa não tenha um bom caráter, pelo menos, se aquilo é crime, faz com que ela reflita um pouco antes de maltratar o bichinho, né? Que não queria estar na rua, né? Ele está na rua, provavelmente, por um motivo que não depende dele, né? Qual raça que é mais acometida com problemas de coluna? Eu sei se é bacia ou é o cofap que o pessoal fala. Então, é interessante, Tamir, a gente chama ele de cofap, né? Mas, assim, os jovens hoje nem sabem mais por que chama cofap, né? Antigamente, uma propaganda com essa raça, né? Da cofap, que é um amortecedor de carro, né? E era o cachorrinho que era o garoto propaganda. Mas, hoje, ninguém mais sabe. Meus alunos da UEM perguntam, Ah, professor, por que chama cofap? Eu tenho que explicar, né? Mas, enfim, essa raça é uma raça comumente acometida por hérnia de disco. Mas, como é uma raça relativamente... As raças têm moda, né? Tem raças que estão na moda. Então, as pessoas adquirem muito, né? E o teckel, que é essa raça que a gente chama de cofapinho, salsichinha, né? Não é uma raça tão na moda. Ah, é salsicha também. Então, é uma raça que tem muito problema de coluna, mas que não é, hoje, a raça mais comum a ser atendida por nós na rotina. Hoje, os campeões são o shih tzu, o liasa e o bulldog francês. E os pincher? Não, o pincher raríssimas vezes tem problema de coluna. Pincher tem muito problema de joelho. Muito, muita luxação de patela. Eu digo pra você que 8 em cada 10 tem problema no joelho, dos pinchers. Mas problema de coluna, não. É porque eles são magrinhos, né? Eles são um tiro, né? Nossa! E bravinhos. São. Bem bravinhos. Outra coisa que me passou pela cabeça, é claro que o bichinho também vai envelhecendo, ele vai ficando com problema de visão. Você faz cirurgia de catarata também ou não? Não, aqui o Moarama não é a minha especialidade, a cirurgia de catarata. Porque o bichinho também tem problema de catarata, viu? Tem, tem, exatamente. Então aqui o Moarama não se oferece esse serviço ainda de cirurgia de catarata. Nossa, sério? Ninguém faz, né? Acaba que nós acabamos encaminhando pra Maringá. Mas é uma cirurgia de rotina na medicina veterinária. A catarata é operada com sucesso, né? Embora também não é todo animal com catarata que pode ser operado, né? A catarata, ela precisa estar, a gente chama de madura, né? Isso. Mas em alguns casos é preciso avaliar sempre a retina do animal, porque em alguns casos o animal já está cego e você operar a catarata não vai adiantar nada. Então precisa fazer um exame que se chama eletrorretinografia, que verifica se a retina do animal ainda é funcional, né? Pra só então esse animal ser operado da catarata. Mas é uma cirurgia que na medicina veterinária ela é frequente. Ah, mas é até interessante, porque eles vão ficando velhinhos, daí eles estão enxergando pouco, eles vão caminhando, bate na parede, bate nas coisas, né? É triste isso. Eu até estava vendo um vídeo hoje que o senhor está lá alimentando o cachorrinho bem velhinho. Ficaremos juntos até o fim. É, até o fim. Isso que é o bonito, né? O tratamento que você dá para o animal. Na tua clínica, fez cirurgia, fica internado na tua clínica? Quando precisa, sim. Mas tem internamento, tem tudo. Tem internamento, tem tudo, mas nós somos de uma política, de uma política, na verdade, de uma conduta, né? Bem comum hoje nos Estados Unidos em que a gente minimiza o tempo de internamento. Então a gente sabe, lógico, tem casos que precisa ficar internado, não questiono isso, né? Também tem casos que o internamento se faz necessário. Mas hoje é sabido que animais internados, eles padecem de uma série de outros problemas. A ausência dos tutores ali faz com que ele fique mais deprimido. Isso abaixa a imunidade, né? O animal muitas vezes só se alimenta se ele estiver no ambiente dele. Então isso que eu ia te falar é mais amor, né? Exato. Então dentro do possível, né? Nós nos esforçamos muito para evitar que o animal fique internado, né? A gente procura sempre evitar. Cirurgia na boca, essas coisas todas, problema de tártaro, essas coisas tudo você cuida? Sim, nós fazemos isso lá também. O que fazer para um cachorro para cuidar da boquinha dele? Tártaro é algo assim bem sério, né? É, na verdade o tártaro, ele nada mais é do que a mineralização, né? Ou seja, forma uma pedra, né? Da placa bacteriana. Hoje, isso é muito comum nos animais por conta de mudança da dieta, né? Se você pegar um cão selvagem, ou um gato selvagem, um leão, né? Que seja, ele como ele se alimenta? Ele vai lá, abate o animal e ele rasga aquele animal com os dentes, ele rasga a pele. Acho tão triste isso. É triste, mas é a verdade. Mas é a realidade. Então eu costumo dizer assim, que o animal na natureza, ele tá comendo e tá escovando o dente ao mesmo tempo, né? Porque ele tem atrito, ele precisa rasgar o músculo, ele precisa quebrar. Quebrar o osso, né? É pesado o que eu tô dizendo, mas é a realidade. E comer osso, né? Também. Já os nossos animais, né? O cão e o gato, ele come ração. Ou, pior do que isso, ele come uma dieta macia. Petisco, né? Resto de comida. Às vezes comida caseira mesmo. Exatamente. E isso faz com que se acumule, né? Numa estrutura chamada sulco subgengival, que fica entre a gengiva e o dente. E a bactéria se aproveita, né? A bactéria que já tá ali na boca se aproveita desse alimento que tá ali. E aí os próprios minerais da saliva vão se acumulando ali e formam o tártaro, né? Só que é importante só salientar, aproveitando aqui a oportunidade, que o tártaro, o problema na boca é um dos menores. Quando o tártaro se instala, nós temos muita bactéria junto desse tártaro. Isso. E essas bactérias, o tempo todo, estão indo pra circulação. Então, só pra você ter uma ideia, eu posso ter um paciente se tornando doente cardíaco por conta das bactérias que vieram da boca. Eu posso ter um paciente se tornando doente renal por conta de bactérias que vieram da boca, né? E assim por diante. Então, é importante lembrar que o hálito, o mau hálito é o menor dos problemas, né? Porque cachorro também tem mau hálito. Como todo mundo, né? Como pessoas também. E só encerrando o assunto, Tamires, eu sempre digo assim, qual é o momento de fazer a profilaxia odontológica, né? A famosa limpeza de tártaro. O quanto antes, né? Porque as pessoas falam, ah, doutor, mas tem pouquinho tártaro, vamos esperar acumular mais, né? Eu falo que é a mesma coisa chegar pro indivíduo que tem câncer e falar assim, não, o teu câncer tá pequenininho ainda, vamos esperar ficar grandão pra operar, né? Então, tem que fazer no início. O quanto antes fizer, melhor o resultado, né? O cachorro deve ir ao veterinário, em quanto tempo, pra ver como que estão as coisas? Ou você não faz essa parte? Não. Essa parte de consulta, as clínicas que fazem atendimento geral aqui no Morama fazem, né? Então, nós recebemos muito encaminhamento das clínicas de pacientes de alta complexidade cujo tratamento é cirúrgico, né? Então, consultas convencionais, por exemplo, ah, eu trouxe aqui pra fazer um check-up. Nós não fazemos, né? Mas, acaba que, às vezes, chega um paciente, por exemplo, idoso, né? Na clínica. E ele precisa de um procedimento cirúrgico. Nós, obrigatoriamente, fazemos esse check-up pra verificar se esse indivíduo tem condição de, naquele momento, ir pro procedimento cirúrgico ou não, né? Isso é feito. Daí tem que ver os exames. Os exames, a gente avalia o exame de sangue, avalia a rinha, fígado, exames convencionais de rotina, né? Sim, sim. Tem que fazer, né? Assim, você já deixa, garante mais a cirurgia. Exatamente. Você já fez cirurgia de coraçãozinho nos cachorros? A gente, cirurgia cardíaca, propriamente dita, intracavitária, a gente não faz aqui o Morama, né? Na verdade, tem dois ou três colegas, que, inclusive, a maioria deles são meus amigos pessoais, que fazem esse tipo de procedimento. Nós fazemos cirurgias vasculares, né? Então, tem algumas anomalias vasculares do coração, que são cirurgias de complexidade bem alta, que nós realizamos, né? Mas, cirurgia cardíaca, propriamente dita, a gente não faz. Até, curioso, você tocou nesse assunto, semana passada, um colega meu, professor da Universidade do Norte Fluminense, do Rio de Janeiro, implantou um marca-passo num gato. Foi um negócio incrível, assim, uma cirurgia que envolveu uma equipe enorme. Foi muito bonito. E a gente parabenizou muito ele por esse procedimento. esse procedimento. Foi muito legal. Qual o tempo de vida de um gato? Mais ou menos? Ou varia de raça pra raça? Varia de raça pra raça. E eu sempre digo assim, ó, que o tempo de vida, ele é como o ser humano, né? Pessoas que tiveram muitas doenças durante o curso da vida vivem menos. Pessoas que tiveram hábitos de vida ruins vivem menos. E os animais, a mesma coisa, né? Mas, por outro lado, nós temos gatos que vivem mais de 20 anos, né? Mas desde que o decorrer da sua vida foi um decorrer saudável. Lógico que tem coisas que não dependem da família do animal e não dependem do animal. Às vezes ele ficou doente, né? Genética. Exatamente, genética. E tem vários fatores que influenciam nisso, né? Então isso é um tanto quanto relativo. Mas nós temos gatos, temos cães que nós atendemos com mais de 20 anos de idade. E o cão é a mesma coisa? A mesma coisa. Uma regrinha bem simples assim. Quanto maior o porte do cão, menor a expectativa de vida. É mesmo? É. Grosso modo, é. É. Que pena. É, verdade. Anjo de ação. Doutor, para a gente finalizar, por favor, fala para o pessoal de casa, né? Todo o que você faz aí, que vocês já ouviram bastante. Deixe o endereço da sua clínica, deixe o telefone, para que o pessoal precisar ir de um cirurgião, de um veterinário, para socorrer o seu gatinho, o seu cachorro. É com ele, eu conheço ele há anos, desde que eu cheguei aqui na cidade. Então, eu sei de tudo o que ele faz, e que ele faz com amor, faz com carinho, e com responsabilidade, acima de tudo. Tamirza, eu te agradeço muito a oportunidade de vir aqui. Estava morrendo de saudade de vocês, fazia tanto tempo que a gente não conversava, né? Então, muito obrigado pelo carinho, né? O recado que você pediu, nós fomos a DECONTE Cirurgia Veterinária, a gente fica na Avenida Paraná, 9102, descendo para o lago, entre o Cidade de Canção e o lago. Nós somos a única clínica especializada em cirurgia do interior do Paraná, a primeira e única, né? Nós atendemos todos os tipos de cirurgia, praticamente, né? Inclusive, as de alta complexidade. E se vocês quiserem seguir a gente lá no Instagram, meu Instagram é julianodecontivete, ou então decontecirurgiaveterinária. Vai ser um prazer atender vocês. É, tem o telefone para deixar ou não? Tem? Tem o telefone de socorro? Tem, 2020-1761. Com 24 horas. Isso aconteceu alguma coisa? E vocês atendem assim? Não, nós não somos 24 horas. Não, né? Isso que eu ia perguntar. É, não, nós não somos 24 horas. Não, nós não somos. A gente atende em horário comercial. Tá dito. Fica aí a dica. Tem o telefone, então, horário comercial, das nove ao meio-dia. Isso, e das quatorze às dezenove. E das quatorze às dezenove horas. Então, esses são os horários que vocês podem procurar, então, e ligar na clínica. E se acontecer alguma coisa, pode ter certeza que o seu animalzinho vai estar bem cuidado. Tá em boas mãos, com certeza. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. Abençoe a nós todos. E espero que a gente se veja com mais frequência. Não, pra mim é um prazer. Não passar tantos anos. Mas tudo. Você sabe que, até cheguei a pensar assim, será que o doutor Juliano não saiu da cidade? Você não se afastou da cidade? Não, de jeito nenhum. Pra estudar ou coisa assim, ficar o tempo fora. Não, inclusive eu me consigo... Você dá aula? Sim, eu sou professor da UEM, né? Já há 15 anos que eu sou professor da UEM. E eu brinco que eu sou moaramense de coração. Brigo com quem fala mal de moaram. Idem. Mas é verdade. Nossa cidade também tá linda. As pessoas são maravilhosas. E que nos abraçam com muito carinho, né? Isso é muito bom. Gente, eu vou para o comercial. E volto na minha cozinha com a culinária pra vocês, tá? Mas ele não vai comer essa culinária porque a gente já fez. E as pessoas são maravilhosas. E as pessoas são maravilhosas. Até a próxima. Música 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 Tchau, tchau.